Vinícius, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, quero te dar os parabéns, né? Primeiro dia que eu tô conhecendo essa loja. Em primeiro lugar, uma loja linda, aconchegante, que você chega aqui, se sente bem. Isso é muito importante numa loja. Com certeza, muito obrigado. É um grande prazer receber você aqui também na nossa loja. E vamos sempre agradar bem nossos clientes, né? Royale Colchões, é isso? É isso, Royale Colchões. Fala pra mim, há quanto tempo vocês estão aqui na cidade? A Royale Colchões já faz três meses que chegou em Jaú, pra atender todos os clientes de Jaú Região, com o novo conceito em colchão. É um colchão diferenciado, com tecnologia inovadora, conforto sensacional. A Royale Colchões tem de tudo pra proporcionar a sua noite, a perfeita que você sempre procurou. Vinícius, há quanto tempo vocês estão aqui? A Royale Colchões já está aqui há três meses, na rua Marechal Bittencourt, 135. É uma loja especializada em colchão, com o novo conceito, tá? Aqui você encontra os melhores colchões do mundo, empresas norte-americanas, empresas nacionais também. E a Royale veio pra transformar suas noites de sono, te proporcionar a melhor noite de sono possível. E fala pra mim, Royale é uma franquia, ou você já trabalhou com colchão, já entende de colchão? Conta um pouquinho pra gente. É, eu já tenho um know-how de dez anos na área de colchão. Eu e o meu sócio, a gente acabou trocando alguns conhecimentos na área de comércio, na área focada ao colchão, e trouxemos a Royale Colchões. Criamos essa marca, e é uma marca que chegou pra dominar Jaú e região. E quais são as marcas e colchões que vocês trabalham? Aqui na Royale você encontra as marcas King Coil, que é uma empresa norte-americana, que já tá desde 1898 no mercado. A marca Orbis, que é uma empresa nacional, só que é uma empresa que traz toda a tecnologia americana, proporcionando o melhor conforto possível, com ótimo custo-benefício. E é verdade, eu falo assim, né, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver os colchões. As pessoas muitas vezes não se preocupam, né, em comprar um colchão de qualidade. Mas elas não imaginam o quanto elas vão estar ajudando na saúde delas. É, o colchão, segundo as pesquisas, ele auxilia no tratamento da nossa coluna em 40%. Então, se nós tivermos uma noite de sono bem dormida, pode ter certeza que você vai ter o mínimo possível de chance de ter dores nas costas. E quando nós somos criança, os nossos bebês que acabam, tá em fato de desenvolvimento, ele tem que ter uma noite bem dormida. Se não, quando ele chegar numa certa idade, ele vai acabar tendo algumas consequências. E eu vou voltar mais vezes aqui, porque eu quero assim, ó, cada dia, Vinícius, que nós falamos em determinado colchão e quais são as vantagens, né? Porque eu sei que tem pessoas que precisam dormir com colchão, tá? Outras têm que dormir de outra maneira de colchão, que é, acaba sendo até prescrição médica, né? Mas hoje eu quero falar mais assim da Loja Royal. E aqui, por exemplo, se a pessoa vem, Ai, mas eu tô precisando de tal colchão, não é desse estilo, você vai procurar, como que é? É, a Royal e o Colchões, além de oferecer os colchões, nós também temos a equipe qualificada pra dar uma assessoria no sono. Então, todo cliente que vem até a loja, se nós percebemos que não temos o colchão ideal para a necessidade dele, nós vamos buscar esse produto pra atender a necessidade dele. Porque o principal objetivo da Royal e o Colchões é o cliente 100% satisfeito. E isso que você falou é muito interessante, né? Que vocês têm profissionais qualificados. Seria assim como a pessoa chegar aqui? Porque eu sei que tem pessoas que vêm até com prescrição médica, né? Ou nunca aconteceu isso. Eu acredito que sim, né? Dependendo do médico, você precisa dormir e tal. É nesse sentido? Sim, algumas pessoas vêm com prescrição médica e algumas pessoas vêm assim pra trocar o seu colchão porque já passou o tempo de uso, já tá velho. Então, só que além disso, os nossos vendedores, eles estão qualificados pra indicar o melhor colchão. Porque no colchão X, ele não é bom pra todo mundo. Cada colchão é pra um certo cliente, porque cada pessoa tem um organismo diferente. Então, eu não posso oferecer o mesmo colchão pra todo mundo que vier à loja. E fala pra mim, quer ver? Quanto tempo de uso, no mínimo... Quanto tempo nós vamos trocar o nosso colchão? O colchão é correto trocar a cada cinco anos. Porém, ele dura de sete a oito. Mas, em questão de higiene e saúde, cinco anos é o uso máximo do colchão. Estou precisando trocar o meu ainda? Com certeza. Vem pra Royale. Acho que já faz mais de cinco anos. Mas ele tá legal, mas tem que trocar. Não, esteticamente, ele apresenta estar bom. Só que, internamente, acaba tendo, juntando o acro, os bactérias. Mesmo ele tendo tratamento, acaba proliferando isso internamente. Porque a nossa transpiração, às vezes, deita com o cabelo úmido. Isso acaba ajudando a proliferação do acro, bactérias. Então, internamente, ele não tá bom. Externamente, ele tá bonito. É, falou tudo, né, gente? Ó, quero dar dica também sobre isso daí, que muitas vezes a gente não percebemos aí que tá com o ácaro. E também quero dar dica como cuidar do colchão, porque o colchão tem que ser bem cuidado. Não, com certeza. O colchão, pra ele ter uma durabilidade boa e ele sempre tá saudável, você tem que dar todos os cuidados possíveis. Fazer o rodízio cada 15 dias, que é girar sentido horário. Colocar um protetor impermeável, que auxilia muito no tratamento contra a ácaro e bactérias. Por quê? Ele é impermeável. Então, se você transpirar, se você deitar com o cabelo úmido, não vai passar pro colchão. E a influência disso aumenta a durabilidade do produto em até 40%. Verdade. Tem que ter também... Como que você acabou de falar? É, o protetor impermeável. A mesma coisa, assim, quando a gente compra um carro. Se a gente não dá o cuidado na manutenção dele, no rodízio dos pneus, ele acaba tendo uma vida útil menor. O colchão é praticamente a mesma coisa. Só que o colchão, ele influencia muito na sua saúde, no seu bem-estar. Então, você tem que cuidar dele como se você estivesse cuidando do seu filho pequeno, do seu neném. Ele tem que ter o máximo de cuidado possível pra um dia ele te beneficiar muito. Porque na realidade é isso mesmo. Uma noite mal dormida, gente, você passa o dia inteiro mal, não é? Com certeza. Uma noite mal dormida, ela acaba influenciando no seu mau humor, na beleza. Porque a sua pele, ela não vai ter o tempo de descanso, de repouso necessário. Além disso, a coluna... A parte mais prejudicial do nosso corpo é a coluna, quando a gente não tem uma noite boa. Verdade. E a coluna, gente, é muito importante, né? Porque se você não tiver aquela coluna boa... É, a coluna, ela é... Eu falo... A gente tem o coração tudo, mas a coluna, eu acho que é uma das partes mais principais do nosso corpo. Porque sem ela, a gente não se movimenta, a gente não anda. E qualquer dorzinha que dá nela, a gente já fala, meu dia já foi. Porque eu tô com muitas dores nas costas. E o tamanho da cama, muda também pro corpo ou não? Assim, o tamanho da cama, ela, na verdade, ela auxilia no conforto. Quanto maior, mais conforto. Em questão de tamanho do cliente, aí nós partimos pra densidade, na parte técnica. Porque cada colchão, ele tem uma densidade, e cada biotipo tem uma densidade correta. Então, a pessoa mais alta, com um biotipo mais ou menos de 80 a 100 quilos, é uma densidade. Acima de 100 quilos, já é outra densidade. E é onde a gente tem os nossos vendedores qualificados pra indicar o colchão correto. Tá vendo? E aqui, na Royale, vocês ouviram que também não tem só colchão, não. Tem, assim, umas poltronas lindíssimas. Uns modelos, assim, totalmente super diferentes. São modelos incríveis, né? Da onde vocês trouxeram, ou é, como que eu posso dizer, desagne de vocês? É, assim, a Royale também, além de proporcionar o conforto para a sua noite, ela também tá abrindo um nicho de mercado agora a partir de decoração. Pro seu quarto, pra sua sala, ou até pro seu consultório, pro seu salão de beleza. Aqui na Royale, você encontra diversos modelos de poltronas extremamente confortáveis e de diversos tamanhos. Porque tem aquela poltrona que é mais justinha, tem aquela poltrona que é um pouco maior. E, além disso, também a gente tem a parte de decoração do quarto, onde você encontra... Fica muito legal. Às vezes você coloca uma poltrona pra você calçar um sapato, que também não é correto você sentar na beirada da cama pra calçar um sapato. Então, aqui nós temos a poltrona pra ajudar nisso. Pra dar de mamar, muitas vezes. Com certeza. E, além das poltronas decorativas, temos também as poltronas de amamentação. É diferente? Ela é diferente, ela tem um conforto a mais pra quando a mãe estiver amamentando, pra ela acolher bem o seu neném. Então, aqui, e se você não tiver a poltrona assim? Ah, mas eu não quero dessa cor, eu gostei do modelo, mas eu queria de outra cor. E aí? É, aqui nós temos também um leque muito enorme em termos de tecido, cores e materiais. Ah, não é o que tá aqui? Não, o cliente, ele tem a liberdade de escolher a cor que ele quer, o tecido que ele quer, o tamanho que ele quer. Aqui eu atendo toda a necessidade do consumidor. Se ele falar, eu quero a poltrona nesse tamanho, nessa cor e nesse tecido, eu fabrico pra ele. Que legal, parabéns, Vinícius, né? Eu quero voltar mais vezes aqui, pra gente estar falando. Eu sempre quis, assim, né, falar sobre colchões, porque eu falo, assim, que todo mundo se preocupa com tudo, né? Se preocupa em ter aquela melhor TV, se preocupa em comer, né? Aqueles churrascos que todo final de semana aí, tá fazendo, não é verdade? A melhor roupa, mas o colchão, gente, eu percebo que, infelizmente, ainda as pessoas não se ligaram pra parar e pensar o como é importante. É, o colchão, na verdade, a gente deixa sempre pra último plano. Porque se ele durou 5, ele dura 6, se ele durou 6, dura 7. E a gente acaba investindo na parte da sala, onde todo mundo vê, um belo sofá, uma televisão enorme. A cama ninguém vê, quem vai ver é a gente quando a gente vai dormir. Então, se durar... Uma colcha legal, né? É, colocou uma colcha, uns portas travesseiros, deixou lá decorado, ficou bonito, tá tudo ótimo. Só que não é bem assim, ela influencia muito na saúde. E o importante hoje em dia é a qualidade de vida. A gente ter uma qualidade de vida boa, pode ter certeza, né? É, a qualidade de vida hoje é essencial. Porque se nós não tivéssemos uma boa qualidade de vida, a gente não vai nunca se sentir bem, sempre vai ter algum problema de saúde, vai influenciar no nosso humor também. Então, a gente tem que ter qualidade de vida. E hoje não é caro pra ter qualidade de vida. Então, com pouco investimento, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa. E fala pra mim, Vinícius. E os preços, né? Perante o mercado, que nós sabemos que existem muitas lojas aqui na nossa cidade. É só a pessoa vir aqui, conversar com vocês, conhecer o material de vocês, passar o preço que a pessoa tem na mão? É assim, aqui na Royale Colchões, nós chegamos também no mercado jauense com uma proposta diferente também. Além de oferecer os melhores colchões, nós também viemos para oferecer os melhores preços. Então, ah, eu vi um colchão na promoção na loja X. Vem aqui na Royale Colchões, porque aqui nós conseguimos, às vezes, melhorar o preço. E eu tenho certeza que o meu preço é o melhor da cidade e da região. E se tiver mais caro do que o meu concorrente, eu faço 10% mais barato que ele. Prestar atenção? E onde que fica? Porque eu falei pro Vinícius aqui, eu passo aqui 3 vezes por dia e nunca tinha visto essa loja aqui aconchegante. Explica pro pessoal de casa. É, a Royale Colchões, ela é situada na rua Marechal Bittencourt, 135. É bem no início dela. Já que você sai aqui do Poupa Tempo, você vai subir pros bairros, pra cima do Rio Jaú, você já vai ver a Royale Colchões do seu lado esquerdo, bem na esquina. E aqui tem uma vantagem, né? Tem estacionamento. É, a loja, ela também te oferece facilidade pra estacionar, que nós temos estacionamento próprio. É uma loja climatizada. E aqui você tem um café pra tomar enquanto nós conversamos. Indicamos o melhor colchão pra você. Então, aqui você vai ter o melhor atendimento possível. Gente, né, quem não conhece aí, vou até falar as praças aqui, que as noivas tiram foto, né, passando o Poupa Tempo, tem a praça aqui. Você vira, é só você olhar aqui, à sua esquerda, na esquina aqui, tá a Royale Colchões. Entra aqui, fala com o pessoal daqui. Você viu o que ele falou? 10% a menos. Então, antes de comprar seu colchão, ó, venha fazer uma visita aqui, que eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio.